E atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, a gente foi pesquisar os preços de armário de cozinha na Magazine Luiza, tá certo? Então vamos lá para a gente não perder tempo no primeiro da lista. O primeiro da lista é um armário de cozinha compacta, essa é Madeza, ele estava por R$889,99, agora está por R$699,99, ou em 6x de R$122,81. Lembrando pessoal que se o produto que você está pesquisando você não encontrar nesse vídeo, dê uma conferida nos outros vídeos aqui do canal, tem vídeos novos todos os dias. O segundo da lista de hoje é um armário de cozinha 8 portas com nicho, ele é cor branco e preto, estava por R$399,90, agora está por R$367,91, ou em 3x de R$133,30 sem juros. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, sou o Cristiano Nascimento, e aqui você encontra as melhores ofertas das melhores lojas na pesquisa de preço, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. O terceiro da lista de hoje é o armário para cozinha, são 6 portas, 2 gavetas, Luna Plans, ele estava por R$1.070,75, agora está por R$688,34, ou R$764,82, dividido em 6x de R$127,47 sem juros. Deixa nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, para nós é uma honra, sejam sempre bem-vindas. Também encontrei o armário de cozinha completo, 260cm, ele é cor preto, ele é lindo, esse modelo, gostei muito, e ele estava por R$1.349,99, agora está por R$1.149,99. Na Magazine Luiza, eles dividem até em 10x sem juros, fica a parcela de R$121,05, tá certo pessoal? Se você estiver curtindo, gostando desse vídeo, já vai deixando o seu like, o seu like é muito importante para o fortalecimento aqui do canal, isso nos motiva a continuar a busca pelas melhores ofertas. Achei também esse armário de cozinha compacta, 120cm, ele é o cor cinza, ele estava por R$999,99, agora está por R$799,99, ou R$842,00, em 7x de R$120,30. Armário de cozinha, 6 portas com lixo, esse daqui é preto e branco, e ele está por apenas R$299,94, ou duas vezes de R$149,97 sem juros, lembrando que eles parcelam mais vezes, porém tem um acréscimo, tá certo? Pessoal, qual a loja que você mais gosta de comprar? Deixa aí nos comentários, compartilha com a gente a sua experiência e o porquê que você gosta dessa loja, que você sempre tem comprado. Olha, o armário de cozinha compacta, rustic, branco, ele estava por R$969,99, agora está por R$699,99, ou R$736,83, dividido em 6, de R$122,81. Outra curiosidade que eu tenho é qual forma que você gosta mais de fazer suas compras, online ou presencial? Então, deixa aí nos comentários o porquê e qual que você gosta mais, comprar pela internet ou comprar na loja física mais perto da sua casa. Olha, o armário de cozinha, 6 portas, 2 gavetas, que estava por R$940,46, agora está por R$604,58, ou em 5 vezes de R$134,35 sem juros. Armário aéreo, móveis de cozinha, multiuso, ele é 5 portas, estava por R$369,90, agora está por R$351,41, ou R$369,90, dividido em 3, de R$123,30. Quando você terminar de assistir esse vídeo, também pode deixar nos comentários qual produto você quer ver no próximo vídeo, que eu vou estar fazendo uma pesquisa de preço e trazendo aqui no canal para a gente junto estar conferindo, tá certo? Olha, o armário de cozinha completa, 325 centímetros, Emile Joy Madeza, que estava por R$1.469,99, agora está por R$1.259,99, ou R$1.399,99, dividido em 10, de R$140,00, sem pagar juros. Esse modelo tem 3 cores disponíveis, tem o preto, o marrom e o branco. Também tem esse armário de cozinha, 6 portas, 2 gavetas, e esse que estava por R$699,44, agora está por R$474,62, ou R$499,60, em 4 vezes de R$124,90, sem pagar juros. O bom de você estar acompanhando nossos vídeos é que você fica atualizado com preços do momento, né? E você vai poder comparar os preços das lojas online e das lojas físicas, e principalmente das lojas mais prestes, próximo da sua casa, tá certo? Assim você vai ter como escolher a melhor opção para você. Armário de cozinha completo é suspenso, 300 centímetros, ele é cor cinza, e ele estava por R$1.899,99, agora está por R$1.709,99, ou R$1.799,99, dividido em 10 vezes de R$180,00. Esse armário é de 8 portas, ele é 2 gavetas, ele é cor branco e marrom, ele estava por R$689,46, agora está por R$399,99,99 na Magazine Luiza, ou R$421,00, dividido em 3 de R$140,35. Armário de cozinha compacta, 180 centímetros, ele é um armário moderno, bonito o design dele, para aquelas pessoas que querem um armário pequeno, mas querem um armário que supra as suas necessidades, e também seja bonito o seu design. Então está aí essa opção, gostei muito, o preço está muito acessível, de R$499,99 por R$474,99, ou R$499,99 dividido em 4 de R$125,00. Eles têm 3 cores disponíveis, tem a cor cinza, a cor bege e a cor preta. E chegamos ao final de mais um vídeo de achados na Magazine Luiza, de armário de cozinha, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito, e ativar o sininho de notificações para ser notificado pelo YouTube, toda vez que a rede subir um vídeo novo. Espero ter ajudado, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!